E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O mercado começou a semana animado com a expectativa de apresentação do relatório do Arca Bolsa Fiscal e de as novas regras garantirem maior confiança na evolução das contas, atratividade de investimentos para o país e melhores condições para o corte dos juros. Se aposta na tendência de um maior aperto dos gastos do governo, inclusive com menos exceções nesse projeto a ser aprovado pelo Congresso. A Bolsa teve uma oitava alta seguida e o dólar o quinto dia de queda. Mesmo com um comportamento favorável, as projeções do mercado não tiveram alterações maiores em relação às semanas anteriores. No relatório Focus, divulgado hoje pelo Banco Central, a projeção de inflação deste ano subiu para 6,03% e de 2024 caiu para 4,15%. Quase estabilidade com variações de 0,01 ponto nos dois casos. A previsão do PIB de 2023 subiu para 1,02%, já a do ano que vem passou de 1,40% para 1,38%. E as perspectivas para a Selic, a taxa básica de juros, hoje em 13,75%, não mudaram. A taxa pode cair para os 12,5% até o fim do ano e para 10% até o final de 2024. O IPCA de 0,61% do mês de abril, que foi divulgado na sexta-feira passada, acima do previsto, com uma composição pior, acabou não tendo maior impacto. O mercado está mais focado em pautas como o arcabouço fiscal, deixando de lado até preocupações externas, como o impasse envolvendo o governo e o Congresso nos Estados Unidos, em torno do teto da dívida, ou elevação dos juros na vizinha argentina para 97%, como forma de tentar conter a inflação, que passa dos 100% em 12 meses, além de equalizar outras questões, como segurar os investimentos locais com esse mau rendimento. Ainda sobre o arcabouço fiscal aqui no Brasil, que nos interessa mais, os analistas de mercado há três semanas têm cortado a projeção de pico daquela relação Dívida Pública do Governo, Dívida Bruta versus o PIB, sinal que estão esperando que as novas regras possam mesmo segurar a dívida pública e desviar a economia de rotas mais preocupantes. Laerte.